Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Salve System, em Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro, nesta quinta-feira, e o Cruzeiro foi mal novamente jogando fora de casa, hein? Perdeu para o Criciúma por 1x0 o jogo do Heriberto Rios, o técnico Fernando Seabra não teve para o jogo o lateral-direito William, e o substituto, como adiantamos aqui no Labras TV, foi o Palácios. O torcedor cruzeirense questionou bastante a escolha do treinador, uma vez que o Palácios não iniciava uma partida desde janeiro. Wesley Gasolina, um lateral um pouco mais ofensivo, seria o preferido do torcedor. O Fernando Seabra até na coletiva explicou o porquê de ter escolhido o Palácios, disse que o Criciúma tem uma bola aérea muito forte e precisava de um jogador com características um pouco mais defensivas. Bem, não foi um bom jogo do Cruzeiro, que até começou o jogo com uma certa intensidade, criando boas possibilidades, inclusive obrigando o goleiro adversário a fazer boas defesas, mas com o passar do tempo esse ritmo foi caindo e a ida para os vestiários foi no 0x0. Veio o segundo tempo, o Cruzeiro tomou um gol logo de cara, marcado pelo Bolasci, depois de uma bola desviada na primeira trave. E a partir daí, a equipe Celeste passou a ter um pouco mais de dificuldade para criar boas possibilidades. Fernando Seabra até tentou com a entrada do Barreal, depois sacou o Kaique e deixou o Barreal como ala para que o time tivesse uma amplitude forte pelo lado esquerdo, deixou o Robert como ala pela direita, tirando o Palácios, mas de fato o Cruzeiro não conseguiu reagir e o jogo terminou 1x0. E com esse 1x0, o Cruzeiro agora em oito jogos disputados fora de seus domínios, tem apenas uma vitória, cinco derrotas e dois empates. É um retrospecto que precisa ser melhorado. Lembrando para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral. Bem, o Cruzeiro tem a quinta-feira agora toda dedicada à volta para Belo Horizonte. Vale lembrar que a equipe Celeste fez a preparação toda longe de BH. Ficou no Rio de Janeiro depois de ter perdido para o Flamengo, treinou lá dois dias, ontem jogou contra o Criciúma, então a reapresentação será apenas amanhã. A reapresentação acontece amanhã na Toca da Raposa 2, serão dois dias de treinamento para o jogo contra o Corinthians, domingo 4 da tarde. Para esse jogo, o Fernando Seabra tem a volta do William, que cumpriu a suspensão, mas não terá o João Marcelo, que tomou o terceiro cartão amarelo. Vamos ver quem vai ser o substituto, a definição fica para os próximos dois dias. Essas as informações do Cruzeiro. Nesta quinta-feira, Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System. Em Laboratório Santa Cecília. Flexibilidade Rio de Janeiro. Obrigada.